No estádio Marizão, o Dino buscava uma vaga no G4. Mas para isso, precisaria vencer o Sergipe, que ainda não havia pontuado na competição. O jipão foi quem começou assustando, com esse chute de Doda aos 7 minutos da etapa inicial. E também nesse chute de Diego Aragão aos 12 minutos. O verdão do sertão só chegou com perigo nos acréscimos do primeiro tempo, com o Arthur arriscando de fora da área. No segundo tempo, as melhores chances foram do Souza, todas do camisa 10 esquerdinha. Por fim, o jogo terminou sem gols, resultado que não deixou nada satisfeito Tardelli Abrantes, técnico do Souza. Uma partida pífia, né? O time do Souza não foi o Souza que tem costume de jogar. O time do Souza não jogou o que a gente trabalha durante a semana, assistiu o Sergipe. Mas a gente vai trabalhar para que a gente possa dar uma melhorada, para enfrentar a forte equipe do Sampaio Corrêa. Meu time sentiu o jogo, não finalizamos, criamos perigo de gol em bola parada. Então, o time profissional não existe disso. Não existe ganhar futebol mais na boca. Tem que se jogar dentro de campo e eu espero que o meu time possa virar a chave mais rápido possível para que a gente possa fazer uma boa partida contra a equipe do Sampaio. Tardelli Abrantes